Na noite da última terça-feira, 16, durante uma rotina de patrulhamento pela cidade, a equipe do Patrulhamento Tático Móvel, o Patamo, teve sucesso em interceptar uma caminhonete do modelo picape-estrada de cor branca que havia sido clonada. De acordo com informações, o veículo trafegava de forma suspeita, o que chamou a atenção dos policiais. Após a investigação, descobriu-se que o veículo tratava-se de um clone, com alterações nos registros. O original estava trafegando em Minas Gerais, enquanto o clone trafegava de forma irregular no município de Rolim de Moura. A descoberta do crime talvez esteja atrelada a outros na região. O condutor da caminhonete foi detido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública, Unisp, onde serão iniciados os procedimentos de investigação maior do caso. De acordo com o Código Penal Brasileiro, a pena base para o crime de adulteração veicular é de 3 a 6 anos de reclusão, mais multa.